Estás a ouvir o podcast Liberdade a 2, episódio número 8, Formação para que te quero. Onde te falamos sobre a importância que a formação tem para poderes construir a tua vida de liberdade e te contamos sobre o que aprendemos nas últimas formações que fizemos. Olá, gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade a 2. O meu nome é Sónia Anjos. E o meu é António Ferreira. Somos ambos coaches e mentores de negócios que geram liberdade. Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos. Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas. Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios extra em que trazemos pessoas excepcionais e histórias reais de liberdade. Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho. Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje viemos falar-vos sobre formação. Bem-vindos! Formação, para que te quero! Então, hoje viemos falar-te sobre formação porque nós acabámos de chegar, no passado fim de semana, de várias formações. Aliás, no fim de semana anterior, o António esteve na certificação em alta performance com a Susana Torres, a nossa parceira Susana Torres, e neste passado fim de semana eu estive na mentoria, no Mentoring Day, da Caroline Caracas, que é também uma parceira nossa, e depois estive num evento de mulheres para mulheres, um grande evento realizado pela Aline Castelo Branco, que se chama Women's Inspiration, que foi um evento com diversas palestrantes e que trouxe muita informação para mulheres poderem trabalhar com mais motivação, com mais autoestima, e também falámos muito sobre empreendedorismo, que é, no fundo, o tema aqui do nosso podcast, é o tema essencial que vos trazemos. E nestes eventos, também, uma coisa que ocorreu, tanto na certificação em alta performance, onde o António esteve, como no evento do Mentoring Day da Caroline, como também no Women's Inspiration, tivemos a oportunidade de conhecer várias pessoas que também são empreendedoras, que trabalham neste meio, como nós, e é muito importante para nós, não só o que aprendemos nesses dias, nessas formações, nesses eventos, mas também a parte toda do networking, porque conhecemos realmente pessoas muito interessantes, que depois acabam por acrescentar valor àquilo que nós fazemos, e nós também acabamos por poder contribuir para com essas pessoas. Então, foi muito bom, realmente, e nós adoramos e continuamos a fazer, e este podcast também serve para te inspirar, a que tu próprio procures formações, eventos, possam agregar e que tu possam trazer mais valor, e onde depois também vais conhecer pessoas interessantes para fazer partilhas, fazer networking, e com isso crescer o teu negócio. E agora, como o primeiro evento foi o da certificação em alta performance, da Susana Torres, que foi onde teve o António, eu quero pedir-te, António, se podes falar um pouco sobre o que é que foi esse evento, e se podes partilhar, assim, alguma coisa que aprendeste lá, para ajudar os ouvintes do nosso podcast. Sim, é a terceira vez que eu faço esta certificação, a Certificação Internacional em Alta Performance, e daí Formação para o que te quero, que é o título deste podcast. Mas antes de falar o que é que significou para mim esta terceira edição da Susana Torres, da Certificação Internacional em Alta Performance, organizada e ministrada pela Susana Torres, eu gostava de falar um pouco sobre o conceito da Alta Performance, que é um conceito ainda muito estranho para algumas pessoas, e confuso para outras. Então, o que é a Alta Performance? A performance, ou o desempenho, usando a terminologia portuguesa, é o resultado gerado pelo nosso comportamento. Ou seja, nós comportamos-nos de uma determinada forma, e geramos um determinado resultado. Isso é a nossa performance, ou o nosso desempenho. Quando falamos em Alta Performance, estamos a falar em resultados acima da média, acima dos padrões estabelecidos. E os padrões estabelecidos podem ser externos ou internos. Tu podes olhar para os padrões externos para te inspirares, sendo que o interessante é olhares para os teus resultados médios e aprimorar aprendizagens, estratégias e comportamentos, para assim operares acima dessa média. Ao estares a operar acima dessa média, estás em Alta Performance, estás em Alto Desempenho. Estudar Alta Performance, que foi o que eu faço e o que eu fui aprimorar nesta certificação, nesta terceira edição, é, na prática, estudar aprendizagens, estratégias e comportamentos que te levam a resultados acima da média, acima do padrão. Quais resultados? Aqueles que tu quiseres ter. Podem ser a nível desportivo, podem ser a nível financeiro, podem ser a nível empresarial, cada vez se fala mais em vender em Alta Performance, por exemplo, no mundo empresarial. Podem ser resultados a nível emocional, relacional e, sobretudo, de felicidade. Porque, afinal, no fim de contas, é isso que interessa. Normalmente, tudo o que nós fazemos, tende a gerar um único resultado, que é sermos felizes. Nós queremos vender mais, mas se desmistificarmos isso, se colocarmos uma série de questões, vamos chegar à questão que é isso tudo é para eu ser feliz. Eu quero vender mais, porque quero ter mais dinheiro, porque quero me sentir mais realizado. E se formos continuando a colocar os porquês... Porque queres-te sentir bem e queres-te sentir feliz. Exatamente. Portanto, tudo vai entroncar na felicidade. Portanto, a própria felicidade é um resultado. Eu posso ver o meu estado médio de felicidade e, ok, tendo em conta esse estado médio de felicidade, isso é gerado pelos meus comportamentos, que são gerados pelos meus pensamentos. Então, se eu quero aumentar esse estado médio de felicidade, então eu vou aprimorar certas estratégias e comportamentos para que esse resultado médio aumente. Por acaso, é interessante estar-as a falar sobre isso e não querendo aqui estar a misturar as formações, os eventos em que tivemos. Isso fez-me lembrar uma coisa que aconteceu no evento da Caroline Caracas, que era o Mentoring Day, onde estávamos justamente a falar sobre felicidade. Porque uma das pessoas que estava no evento queria construir um programa, um serviço, que seria para trazer mais felicidade às pessoas, que pudessem eventualmente adquirir esse serviço. E nós estávamos a falar sobre como, embora aquilo que toda a gente quer seja felicidade, as pessoas não compram felicidade. Então, na realidade, nós no resultado final, se formos ver bem, sempre vai ser sobre felicidade. Exatamente. Mas quando vamos comprar, nós não compramos felicidade. Por exemplo, tu não compraste uma certificação em felicidade. Compraste uma certificação em alta performance para te ajudar a atingir melhores resultados. Resultados em quê? Em todas as áreas que tu desejas da tua vida. Porque ao atingires esses resultados, tu, como resultado final, vais acabar por te sentir mais feliz. Ou eu posso começar ao contrário. O quê? Eu posso me sentir feliz. e posso entrar no conceito da felicidade como algo intrínseco, algo por base, partindo do princípio, que é um dos conceitos que eu gosto muito de utilizar para mim, que é a felicidade é uma escolha. E, portanto, eu parto desse resultado. E se eu quero me sentir ainda mais feliz, então eu quero operar acima desse resultado. Porque a felicidade, tal como a liberdade, que é um valor que nós falamos muito, é algo muito subjetivo. E, portanto, não é algo atingível. Tu és mais feliz ou menos feliz, tu podes sempre ser mais feliz da mesma forma que podes sempre ser mais livre. Portanto, não existem pessoas felizes nem existem pessoas livres. Existem vários graus de liberdade e tu podes aumentar esses graus de liberdade e aumentar esses graus de felicidade e assim sucessivamente. Sim, por exemplo, nós aqui falamos desse tal valor que é muito subjetivo, que é a liberdade. Falamos também de, por exemplo, empreendedorismo. Não significa que quem, por exemplo, tem um emprego não seja livre ou não se sinta livre. Significa que nós falamos aqui sobre liberdade, que é um valor muito alto para nós, mas depois vamos ramificando e não estamos a falar de toda a liberdade em todos os sentidos. Estamos a falar essencialmente em empreender para criar mais liberdade. Exatamente. Agora, voltando aqui ao conceito da alta performance, eu gosto muito de associar à alta performance a máxima de obter o máximo de resultados utilizando o mínimo de recursos possíveis. E aqui os recursos podem ser tempo, dinheiro, esforço, treino, trabalho, uma série de coisas. É interessante que as pessoas percebam porque há muita confusão e há às vezes alguma crítica e essas críticas, na minha ótica, é por falta de conhecimento relativamente à questão da alta performance. E é assim, eu não conheço ninguém que viva 24 horas por dia em alta performance. E quando eu vejo alguém a vender esse conceito, eu acho estranho e acho esquisito. E provavelmente são as pessoas que vendem esse conceito que geram alguma crítica relativamente a depois o conceito e o coaching de alta performance. Então, eu não conheço ninguém que viva 24 horas por dia em alta performance. O que eu conheço são estados de alta performance e comportamentos, hábitos, estratégias e práticas que levam a estados de alta performance. Por exemplo, a hipnose, que é uma coisa que tu fazes, a programação neurolinguística, que é uma coisa que eu estudo muito e que faço com os meus clientes. Tu fazes hipnose e PNL com os teus clientes. São muito utilizadas, como tu sabes, para levar a pessoa a um estado de alta performance. E nós fazemos isso com atletas de alta competição, com vendores de elite, com empresários, empreendedores, etc. Ou seja, tu consegues usar estas estratégias da hipnose e da PNL. Aliás, a PNL veio da hipnose. E usamos estas estratégias para colocar a pessoa num estado de alta performance. Se usarmos, então, a PNL do novo código, isso ainda se consegue fazer mais facilmente e mais rapidamente. Sim, no fundo, alta performance está sempre associada a resultados. É criar um resultado positivo. Ou criares um estado, não é? Quando se fazes através de hipnose ou de programação neurolinguística, crias um estado de alta performance que a pessoa, nesse estado, está mais propensa a atingir os resultados. Está a trabalhar em alta performance. Tu, quando utilizas estratégias de colocar o inconsciente em estado de alta performance, se o teu inconsciente que manda no teu consciente está em estado de alta performance, ele consegue resolver um problema até emocional ou o que for muito mais rapidamente do que se nós estivéssemos aqui a conversar sobre isso e a dissertar sobre isso. Por isso, as estratégias de hipnose e de PNL funcionam muito bem com uma série de coisas. Como se sabe, e quem tiver interesse, basta pesquisar no Google relativamente a isso. Mas o que eu gostaria de trazer aqui para o podcast é a filosofia de alta performance e sobretudo o conceito de viver em alta performance. Então, conforme eu disse, eu não conheço ninguém que vive em alta performance 24 horas por dia. Senão, não estava em alta performance. Era a sua média performance. Mas eu conheço muitas pessoas que têm uma filosofia de alta performance e é isso que me interessa bastante. Uma filosofia de alta performance tem por base pretender operar acima da média e isso tem a ver com superação. Por isso é que está muito associada aos atletas ou às pessoas que têm resultados extraordinários. Porquê? Porque tem a ver com superação sobretudo com auto-superação. Ou seja, tu tens, por norma, resultados. Como o nome indica, é o resultado de um ou de vários comportamentos que são o resultado de hábitos, estratégias, práticas, pensamentos, etc. E tu queres que esse resultado que tu tens, por norma, é X seja aumentado. Ao teres um resultado acima dessa média significa que operaste em alta performance. Então, se o que tu queres é operar acima da média, a média e as probabilidades são coisas que tu não dás assim tanta importância. Como assim? Então, quando tu tens uma filosofia de alta performance é de pouco relevante quantas pessoas já atingiram o resultado que tu queres atingir. Ou quais as probabilidades de tu atingires esse resultado? Quando tu tens uma filosofia de alta performance tens uma estrutura de pensamento diferente. Normalmente, o pensamento das pessoas é Ah, isso é muito difícil. Há poucas pessoas conseguiram. Ou quantas pessoas é que já conseguiram isso? Ou qual é a probabilidade? Ah, então isso é muito difícil. Isso não é uma filosofia de alta performance. Isso é uma filosofia de média performance. Exato. É uma filosofia da maioria das pessoas. Porque a maioria tem os resultados médios. Quem tem uma filosofia de alta performance a estrutura de pensamento é diferente. Tu pensas mais ou menos da seguinte forma. Eu quero ter aquele resultado. Quem é que já atingiu aquele resultado? Ok, foi aquela pessoa ou aquelas pessoas. Então, quais foram os hábitos as estratégias as práticas os pensamentos etc. que essa ou essas pessoas utilizaram? Foram estes? Conseguiste identificá-los? Ok, foram estes, estes e estes. Ok, então vamos mudá-los. E se quiseres viver de uma forma mais ecológica e tranquila continuas com perguntas e fazes a seguinte pergunta poderosa que é estes hábitos estas estratégias estas práticas estes pensamentos estão de acordo com os meus valores? Se estiverem perfeito. É só modelares e encontrar as formas de ter acesso profundo não superficial acesso profundo a esses hábitos estratégias e pensamentos e implementares. e aqui a questão do acesso profundo e não superficial é extremamente importante porque as pessoas têm muito o hábito de tentar modelar alguém vendo apenas algumas coisas um bocado o conceito de treinador de bancada vêem algumas coisas e tiram ali umas conclusões do que conseguem ver a pessoa fazer. Vê-se muito as pessoas tentam aprender coisas com tudo o que está gratuito na internet vídeos do YouTube podcasts o que for e isso não é modelar modelar é ter um acesso profundo e depois tens várias estratégias de ter um acesso profundo tu podes ser amigo dessa pessoa tu podes pagar a essa pessoa para que essa pessoa te dê mentoria porque neste caso se queres modelar é fazer mentoria ou tu podes nem que seja que acontece muito em muitos empreendedores trabalhar de graça para essa pessoa para estares colada a essa pessoa e assim conseguires modelar essa pessoa há muitas pessoas aliás no episódio do que é o empreendedorismo eu referi a diferença entre uma pessoa com mentalidade de empreendedor versus uma pessoa com mentalidade empregada à procura de emprego a pessoa com mentalidade de emprego o que ela procura são condições qual é o emprego que lhe dá melhores condições uma pessoa com mentalidade de empreendedor o que ela procura é onde é que vai aprender mais ela está-se um bocado a borrifar para as condições ela quer ver qual é o emprego que lhe dá a maior aprendizagem pois porque é assim que ela depois também vai conseguir uma maior possibilidade de crescimento agora repara se tu queres modelar alguém tu consideras que tem uma performance superior à tua e tu queres ter aquela performance então se tu não tens aquela performance e se tu olhas para aquela pessoa e vês aquela pessoa tem uma performance muito superior à minha quando eu tiver aquela performance ou se eu tivesse aquela performance eu estaria em alta performance porque é uma performance superior à minha performance média mas eu não tenho dinheiro para pagar aquela pessoa porque as mentorias daquela pessoa são muito caras mas se eu realmente quero modelar aquela pessoa não são caras eu é que se calhar ainda não estou pronto para adquirir eu não tenho dinheiro que podem ser 300 euros se eu tenho o dinheiro contado para todos os meus custos são 300 euros que eu não tenho então se calhar não tenho esses 300 euros mas se calhar tenho 3 horas por semana que em vez de eu me divertir eu vou ter com aquela pessoa e digo eu estou disposto a trabalhar para si 3 horas por semana a fazer o quê? aquilo que você quiser que eu faça desde que esteja perto de si desde que esteja perto de si eu trabalho 3 horas por semana gratuitamente diga-me o que é que é para fazer e eu faço e tu há bocado também estavas a falar sobre as pessoas a aprenderem por exemplo as coisas de graça na internet ou como num podcast como este e tudo mais e não está errado o que acontece é que aquilo que te traz até um determinado ponto não te leva além então se a pessoa por exemplo não tem dinheiro para modelar uma pessoa que ela vê como um exemplo e para poder entrar numa alta performance ela pode por exemplo absorver eventuais coisas gratuitas que essa pessoa coloque disponíveis e tentar chegar mais além com aquilo que conseguiu aprender e depois com isso eventualmente aumentar os seus rendimentos para depois já ter acesso a poder por exemplo pagar por um curso por uma mentoria ou então através de poder procurar a pessoa e prestar algum tipo de serviço a essa pessoa para depois poder estar mais próximo e aprender com ela exatamente eu às vezes digo isto a algumas pessoas e as pessoas acham isto um bocado estranho e acham isto exploração eu não vejo isso dessa forma porque repara se a pessoa se a mentoria dessa pessoa tem um valor e se tu fores honesto com essa pessoa imagina vais ter com um atleta vais ter com um CEO de uma grande empresa e chegas ao pé da pessoa e dizes assim olha eu quero trabalhar para si 3 horas por semana 7 horas por semana 2 horas por dia o que for ah mas eu não tenho trabalho para si eu quero trabalhar de graça para si e a pessoa diz mas de graça mas porquê e aí tu tens de ser honesto olha porque eu admiro eu quero aprender consigo eu não tenho dinheiro para lhe pagar portanto eu faço aquilo que você quiser que eu faça nem que seja lavar os vidros do seu escritório eu só quero estar ao pé de si eu só quero aprender consigo tu estás a dar uma enorme significância à pessoa qualquer pessoa é uma das nossas necessidades mais elevadas é passar conhecimento aliás nós estamos aqui a fazer este podcast porque vai satisfazer a nossa necessidade de passar conhecimento é uma das necessidades até é um momento um bocadinho egoísta então digamos exatamente porque nós estamos aqui porque temos esta necessidade na verdade nós estamos grávidos de conhecimento de tanto que formação para que te quero exatamente não desistimos nunca de fazer formações de nos tentarmos melhorar e depois faz sentido passar essa informação adiante e não ficar com ela só para nós exatamente eu digo muito aos meus clientes de coaching que é eu tenho sérias dúvidas que a pessoa que tu admires independentemente de quem ela for se tu chegares ao pé dela e dizeres olha eu estou disponível para trabalhar 3 horas por dia ou 4 horas por dia de graça para si porque eu admiro muito e eu só quero estar ao pé de si para aprender quero ser como você é eu tenho sérias dúvidas a pessoa pode não ter 3 horas por dia para ti mas se calhar diga olha venha cá 2 vezes por semana 1 hora e arranja qualquer coisa para você fazer sim é bem possível então é uma dica que eu te estou a dar para tu conseguires aceder a pessoas que podem ser impossíveis para ti e que nesta fase da tua vida não tenhas dinheiro para pagar-te agora isto é se a pessoa que tu queres modular tem as estratégias os hábitos as práticas os pensamentos que estão de acordo com os teus valores se não estiverem de acordo com os teus valores então é questionar será que esses valores que tu tens te servem te fazem bem ou são apenas valores que estão a validar as crenças que tu tens e então a partir daqui tu ou mudas alguns valores que tu tens porque percebeste que estes valores na prática só existem em ti para validar crenças que tu tens ou então se esses valores depois dessa introspeção tu vês que esses valores são extremamente importantes para ti então fazes outras perguntas poderosas do género como é que eu poderei atingir os resultados que quero atingir mantendo os meus valores ou seja como é que eu poderei modular esta pessoa mas mantendo os meus valores portanto já não vai ser modular a 100% vai ser uma variante e ver se modelando mais ou menos dessa forma ou seja modelando mas mantendo os meus valores se eu vou conseguir ter os resultados dessa pessoa e às vezes nós colocamos muito as coisas no isto ou aquilo sendo que pode perfeitamente ser isto e aquilo exatamente é por isso é que eu gosto muito do coaching porque o coaching tem muitas perguntas poderosas cujo objetivo é colocar-me no caminho com o resultado que eu quero atingir e o conceito do coaching são quase dos infinitos caminhos tu podes chegar ao ponto onde tu queres chegar e tal como tu dizes no coaching não há um conceito do isto ou aquilo tu podes querer isto e aquilo só tens que procurar o caminho normalmente encontras esse caminho fazendo perguntas sim agora sabendo que existem milhares de caminhos para chegar a um lado se refinarmos as perguntas vamos encontrar o caminho que nos seja prazeroso e em profundo alinhamento connosco próprio e repara que aqui não se foca em há poucas pessoas que conseguiram isto ou a probabilidade de isto acontecer é muito reduzida etc esse não é o conceito que estamos aqui a falar até porque sempre que tu não tentas algo porque a probabilidade de resultar é reduzida que é o que a maioria das pessoas faz o que tu estás a fazer é estás a contribuir para essa estatística e então aumentas essa probabilidade mantendo assim cada vez mais um número reduzido de pessoas que pensou fazer isso mas que não o fez porque era demasiado difícil e então é muito pouco provável para tu olhas para uma coisa e ah isso é muito difícil então não faz então pronto tu és mais uma pessoa que pensou em fazer isso mas não fez então é mais uma pessoa para contar para as estatísticas da probabilidade que isso é mesmo muito difícil ou foste mais um que não fizeste só que não é que não resulta eu é que não fiz resultado tu é que não tentaste e portanto como não tentaste conta zero em resultado nas pessoas que tentaram fazer é o que pensaram em fazer outra coisa que me ficou bastante vincado nesta certificação foi a questão da Danieli que foi quem ganhou a certificação porque para quem não sabe ou está a ouvir este episódio já passado algum tempo nós temos vários prémios de recursos aos nossos embaixadores e a Danieli para além do acesso ao nosso curso e do acesso ao nosso clube de membros vitalício ela ganhou a certificação de alta performance e ela deu um testemunho que para mim me tocou muito porque ela disse que aquela certificação valia mais que o carro dela ela estava louca para ganhar a certificação da Susana Torres porque ela tinha ido ao evento da Susana Torres na Alamagna que foi um evento seis meses antes seis, sete meses atrás ela adorou o evento adorou a Susana Torres e ela percebeu claramente que se ela fizesse a certificação de alta performance isto iria impactar muito a vida dela e iria alavancar a vida dela e ela tem uma história muito bonita porque ela é uma rapariga extremamente nova ela é uma miúda sim, ela tem 23 anos ela tem 23 anos mas ela veio para Portugal sozinha com 19 19 anos portanto é uma coragem incrível tu vires passarmos o oceano sem conhecer ninguém aqui completamente sozinha completamente sozinha à aventura e com um conceito de empreendedor ela não veio aqui à procura de emprego não, ela veio porque essencialmente ela queria estudar queria vir estudar na faculdade aqui em Portugal e depois tinha que trabalhar e como ela sabe fazer manicure arranjar unhas e tinha cursos nessa área decidiu começar por aí e começou a empreender mesmo dentro de casa e é muito engraçado porque eu fui uma vez cliente dela e ela disse que precisava de arranjar forma de abrir um salão onde pudesse atender clientes porque nunca ninguém iria à casa dela arranjar as unhas e eu lembro-me de olhar para ela e dizer mas eu estou aqui e foi muito engraçado porque ontem eu estive num evento de mulheres onde a Daniela também estava e nós tivemos a oportunidade de conversar e ela disse-me que nunca mais se esqueceu disso e que no fundo eu acabei por mudar a vida dela nesse dia porque ela estava crente que tinha que ou ir trabalhar para alguém num salão num cabeleireiro ou então tinha que ter recursos financeiros para abrir o seu próprio espaço e eu disse-me não, mas não necessitas podes trabalhar em casa e ela não sabia como porque achava que as clientes não iam lá mas eu estava lá exatamente lá está as tais crenças exato e isso foi assim um abre-mente ela tinha uma crença tão forte que contigo lá ainda não acreditava ainda não acreditava e ela não te conhecia de lado nenhum não eu já não me lembro como foi que eu a encontrei talvez no facebook ou algo assim penso que sim e sei que estava à procura de um lugar para arranjar as mãos e encontrei-a e ela disse-me a morada e eu fui lá ter eu não sabia se era a casa dela se não era só quando lá cheguei é que percebi que era mas não me chocou nada ela faz um excelente trabalho e continuaste estava tudo ótimo só que isso realmente abriu muito a mente dela e hoje ela tem outro negócio junto com esse também e está muito feliz a fazer o trabalho dela já experimentou abrir um espaço porque ela tinha essa vontade e depois percebeu que isso só tinha mais chatices e custos e prisão porque era uma prisão de porta aberta a tal gayola adorada a tal gayola adorada até que um belo dia eu fui a esse espaço outra vez arranjar as mãos e ela disse-me olha Sónia eu vou fechar o espaço e vou voltar a atender em casa sério mas abriste há pouco tempo sim eu acho que tu disseste-me para fazer isso e eu precisava ter a experiência de ter o meu próprio espaço e agora já vi que é muito melhor atender em casa e então acabou por fechar e voltar a atender os clientes em casa mentira mentira e ela na altura lá está não tinha recursos para fazer a certificação mas ela queria muito e acreditou que havia de encontrar um jeito e depois contou-me quando viu que o Projeto Liberdade 2 estava a oferecer essa possibilidade ela viu que era a sua oportunidade e agarrou com unhas e dentes ela fez de tudo o que era necessário fazer para ficar em primeiro lugar porque o prémio da Susana Torres era o primeiro prémio deste lote e ela ganhou em destaque em destaque precisamos dizer isso ok António estiveste a falar-nos sobre alta performance e eu gostava só que nos dissesse porque disseste-nos porque é que foste novamente pela terceira vez à formação e o que é que é para ti alta performance mas eu gostava de saber se tens mais alguma coisa que quisesses partilhar connosco sobre o que é que foi para ti essa formação desta vez ou o que é que aprendeste extra de diferente aprendeste alguma coisa nova alguma coisa diferente ou foi igual às outras qual foi a diferença para ti entre fazer esta terceira certificação bem então eu fiz esta certificação pela terceira vez porque como te disse eu gosto de estudar alta performance estou pouco interessado em dizer que tenho uma certificação eu estou muito interessado em estudar alta performance em aumentar os meus conhecimentos de alta performance para praticar alta performance comigo e praticar alta performance com as pessoas que eu acompanho outra coisa que também é muito interessante pegando a isso que estás a dizer é que tu fazes a certificação porque estás interessado em estudar alta performance e muitas pessoas fazem as coisas que é vou fazer esta certificação ou esta formação para dizer que tenho este diploma ou que tenho este conhecimento só que nós realmente aprendemos sobre alguma matéria quando a repetimos várias vezes costuma-se dizer inclusive que só ao fim de sete vezes no mínimo às vezes até é mais é que nós conseguimos integrar esse conhecimento por isso é muito interessante que estejas a dizer isso e que estejas realmente mais interessado em aprender sobre alta performance do que simplesmente em ter uma certificação em alta performance porque é muito diferente sim e se bem que claro que há conteúdos repetidos mas ela entrega muito conteúdo diferente ela reformula e entrega cada vez mais conteúdo até é muito interessante porque o doce é que ela entrega e ela é de longe a pessoa que mais entrega material neste tipo de formações cá em Portugal de longe o doce que ela entrega que é daqueles doce grandes como tu viste nem mal se consegue fechar com a quantidade de material que ela entrega e ela reformula a formação e esta formação foi completamente diferente do ano passado que já tinha sido bastante diferente da primeira certificação três coisas que me ficaram desta certificação para não nos alongarmos muito foi a filosofia da alta performance e eu cada vez mais estou nessa filosofia que é estar-me muito a borrifar para as probabilidades e para se alguém já conseguiu quantas pessoas é que já conseguiram a mim só me interessa é existe aquele resultado como é que se consegue atingir aquele resultado quais são os processos os hábitos as estratégias dos pensamentos para atingir aquele resultado sim essa é a filosofia não é em relação aos outros é também em relação a ti mas é em relação aos outros em relação aos outros tu me chegares e disses ah eu gostava muito de ter conseguir isto mas é muito difícil quase ninguém tem o primeiro trabalho que há a fazer entre nós os dois é esquece essa parte do é muito difícil quase ninguém tem foca tem quem é que tem quem é que fez e vamos perceber o que é que quem tem e quem fez como é que fez sim portanto a parte da probabilidade é a retirada completamente e é muito interessante que isso é o inverso que se faz por exemplo no nosso sistema de ensino no nosso sistema de ensino as crianças são educadas para entrar na média as crianças são educadas para repara se tu tens um talento muito grande no sistema de ensino normalmente estimulam-te trabalha é aquilo em que és mau tens dificuldades vamos trabalhar mais nisso que é para ires entrares na média aquilo que tu já és bom esquece porque isso já és bom tudo bem então foca-te mais naquilo que tens mais dificuldades que é para subir essas notas sim ou seja o sistema de ensino está desenhado para te fazer esquecer os teus talentos e trabalhar a tua mediocridade sim para te elevar para a média elevar para a média ou baixar para a média portanto a escola trabalha muito no sentido de trabalhares a tua parte menos boa talvez por isso pois também enquanto adultos algumas pessoas tenham alguma resistência ao conceito de alta performance porque na realidade foram educados para estar na média e não para operar em alta performance e depois acham que isso é uma coisa só para atletas de alta competição e se calhar nem é para todos é para os melhores ou para grandes executivos líderes imagina tens muito jeito para o português e tens pouco jeito para a matemática então vamos é dar-te aulas de compensação sugerir aos teus pais te coloquem numa explicadora de matemática para tu melhorares as notas de matemática em vez de se tu tens imenso jeito para o português vamos arranjar-te atividades extracurriculares para explorar esse teu talento porque aí é que é a tua zona de gênio porque tu podes virar a ser uma excelente escritora e tu nunca serás a extraordinária só porque és mais ou menos boa à matemática sim depois é o conceito do dinheiro nunca houve tanto dinheiro como há agora porque está-se a imprimir a dinheiro como se não houvesse amanhã é isso que os bancos estão a fazer as reservas federais que os bancos centrais estão a fazer é imprimir dinheiro portanto nunca na humanidade houve tanto dinheiro nunca no mundo houve tanta abundância como há agora e portanto se essa abundância não está em nós somos nós que temos que fazer algo para ir atrair essa abundância porque nunca houve apesar de que as pessoas dizem que há uma crise que há isto que há aquilo que isto está mal porque é isso que nos vendem nunca esteve tão bom a nível mundial nunca houve tão poucas guerras nunca houve tanta segurança nunca houve tanto dinheiro nunca houve tão poucas doenças e isto são dados estatísticos não é diz que diz são dados estatísticos as pessoas dizem ah isto agora está muito por isso estamos cada vez melhor há cada vez mais abundância se ainda não chegou a ti é porque se calhar tu precisas de fazer alguma coisa para começar chamar essa abundância ou se calhar estás distraído com aquilo que ouves por aí dizer mas se fores ver os dados estatísticos vais perceber que nunca houve tanto dinheiro disponível nunca houve tanta paz nunca houve tanta segurança e nunca houve tantas oportunidades repara tu agora em um segundo tens acesso no teu bolso a mais informação que o presidente dos Estados Unidos de há 15 anos atrás tinha sim e tinha a CIA e tinha o FBI e tinha isso tudo eu também no Women's Inspiration um evento onde estive agora no final de semana uma das pessoas que foi palestrar nesse evento era a Paula Abreu que também sei que esteve na certificação em alta performance da Susana Torres verdade? sim sim a Susana trouxe vários palestrantes internacionais trouxe vários países a Paula esteve cá porque também esteve a lançar o livro dela Escolhe a Tua Vida sim que fez o lançamento lá que fez o lançamento lá no evento da Susana Torres na certificação e ela neste evento do Women's Inspiration disse uma coisa muito interessante que pega com isso que tu estavas a referir agora que ela falou justamente sobre a questão da crise e das pessoas dizerem ah mas agora está muita crise só que crise significa que o dinheiro está a mudar de mãos e portanto se tu és das pessoas que não tem dinheiro e ele está a mudar de mãos prepara-te e faz qualquer coisa age para que as tuas mãos sejam umas que vão receber esse dinheiro que acabou de sair de outras exatamente e na realidade crise é uma oportunidade de tu estenderes a mão e agarrares o dinheiro que saiu de outra mão se não estás a estender a mão para agarrar o dinheiro então faz qualquer coisa por isso exatamente outra coisa que me ficou muito vincada no evento é constante foco da Susana em promover o networking a Susana tem um enorme interesse que tu se estiveres atento a isso a certificação fica-te a custo zero ou algumas pessoas provavelmente vão ganhar dinheiro com a certificação sim ela é brilhante no networking ela fez um jogo de networking que de longe tanto eu como tu fizemos estamos estivemos em vários eventos ou grupos de networking já estivemos em coisas muito boas já estivemos em coisas muito más de networking e nunca tinha visto um jogo tão bem feito de networking que ela fez foi brilhante o mais interessante era que eu não vou explicar esse jogo esse jogo é da Susana mas o mais interessante é que quem quiser fazer o jogo vá à próxima certificação e mande-lhe mensagem para ela manter o jogo eu acho o jogo brilhante aquele jogo quem teve atento no mínimo não pagou a certificação porque ganhou vai ganhar mais dinheiro do que custa a certificação e alguma sim até porque deixa-me referir isto tu por exemplo és coach de alta performance mas aquilo que eu percebo é que a maior parte das pessoas que fazem essa certificação da Susana não pretende ser coach fazem a certificação para atingirem eles próprios nas suas atividades naquilo que eles já fazem resultados de alta performance ou então para algumas pessoas para usarem isso nas suas equipas podem ser líderes de alguma equipa de trabalho e querem utilizar aquilo que aprendem na certificação para obter resultados de alta performance com as suas equipas de trabalho por exemplo sim tens tu tens pessoas que querem ser coach de alta performance tens pessoas que querem ser simplesmente coach e querem adicionar o conceito de alta performance no seu processo de coaching tens atletas tens treinadores tens líderes de equipa tens empresários tens muitos empresários que levam a sua equipa isto ou seja super interessante que levam a sua equipa a equipa toda à formação sim e treinadores também de várias atividades desportivas que levam a equipa toda exatamente tens uma panóplia muito grande tens muitos empreendedores tens muitos empreendedores precisam de estar em alta performance tens muitos vendedores muitos vendedores sobretudo vendedores de topo ou vendedores que querem tornar-se vendedores de topo uma panóplia muito vasta ok então estavas-me a dizer que uma das coisas que também gostaste muito foi esse jogo de networking sim sim o networking promovido na certificação foi fantástico sim e tal como dissemos no início formação para que te quero que até é o título deste episódio uma das grandes razões para nós continuarmos a fazer formações também é essa que é a possibilidade que temos de fazer networking com pessoas que encontramos nessas formações ou nestes eventos de palestras que são pessoas que estão mais ou menos no mesmo meio que nós ou que podem vir a ser nossos potenciais clientes ou parceiros ou entrevistados aqui no podcast então acaba por trazer muito valor mesmo quando vamos fazer essas formações para obter mais algum tipo de aprendizagem pois o networking que se gera acaba por ser muito valioso também e eu também senti essa experiência do networking muito positiva nos dois eventos em que estive tanto no da Carolina Caracas como no Women's Inspiration então e agora vou começar aqui a falar um bocadinho sobre estes eventos também e quero partilhar algumas coisas que aprendi porque assim as pessoas que não puderam estar nestes eventos podem também beneficiar um bocadinho dessa aprendizagem agora muito compactada porque foram dois dias muito muito intensos e longos com muita aprendizagem muita partilha e que vamos agora tentar aqui compactar e passar o essencial uma espreitadela uma espreitadela dentro dos eventos então começamos pelo Mentoring Day da Carolina Caracas que é um evento de mentoria de marketing sobretudo marketing digital para negócios para alavancar negócios e uma particularidade deste evento de mentoria da Carolina que eu adorei e já é o segundo que eu participo também lá está a repetição e não foi nada igual ao primeiro os dois trouxeram muito conhecimento muito conteúdo mas desta vez o conteúdo foi todo passado na prática de uma forma muito muito interessante também onde na parte da manhã essencialmente cada pessoa teve a oportunidade de se apresentar a si e ao seu negócio e qual o seu grande desafio o que é que estava ali naquele dia o que é que iam buscar naquele dia de mentoria e no meio da apresentação a Carolina já ia passando conceitos e já ia ajudando a pessoa diretamente dentro da sua própria apresentação o que foi muito interessante e o conteúdo que ela trazia foi passado dentro da apresentação de cada um a Carolina é brilhante e numa das coisas que eu acho mais brilhante porque a Carolina é muito conhecida pelo Instagram e fazer as pessoas poderem no Instagram mas muito mais interessante do que isso é que a Carolina o foco dela ela chama de arrasar no Insta e o arrasar no Insta não é fazer-te ter imensos fãs porque eu já disse isso no outro podcast que é o que eu conheço mais são pessoas com 20 e 30 mil fãs e 50 mil fãs e 100 mil fãs e que ganham muito pouco dinheiro para algumas a única coisa que têm são uns produtos gratuitos e uns programazinhos de afiliados e o que a Carolina faz é agarra no teu negócio e põe-te a ganhar dinheiro no Instagram com os fãs ou seguidores que tu já tens exatamente com os seguidores que tu já tens inclusive a Carolina Caracas depois também foi uma das palestrantes do dia seguinte no Women's Inspiration e na palestra que ela deu nesse evento uma das coisas que ela disse foi justamente isso que é eu sei que vocês agora se forem olhar para mim no Instagram vão ver lá os meus 175 mil seguidores mas não é sobre seguidores eu agora tenho 175 mil seguidores mas eu conheço pessoas que têm milhões de seguidores e não conseguem vender nada com o Instagram delas e eu já vendia desde antes de ter 100 seguidores então é essa a diferença é tu utilizares o teu perfil para ganhar dinheiro para trazer clientes o negócio não é para ter seguidores nem gostos nem curtidas nem engajamento não é sobre isso isso é consequência do bom trabalho que tu podes desenvolver nessa rede social mas não é esse o objetivo o objetivo é fazer negócio até porque cada vez mais a ignorância que existe incluindo nos departamentos marketing das grandes marcas está a acabar e cada vez mais as grandes marcas percebem que não é por uma pessoa ter milhares de fãs ou de seguidores que por ela pôr uma fotografia com aquela marca que aquilo vai gerar alguma coisa até porque eu sei perfeitamente fazer um post que tenho muitos gostos e sei perfeitamente um post que não tem tantos gostos tu basta pôs uma fotografia de biquini vais ter muito mais gostos do que uma fotografia a falar sobre conteúdo exatamente e não é por acaso não é por eu te ver em biquini e eu ponho um gosto porque na prática eu como seguidor estou-te a dizer meto mais fotos de biquinis e basicamente o que essas pessoas são é reféns da rede social porque elas percebem que quando eu meto o biquini ou quando eu meto com os abdominais todos com o meu six pack eu tenho mais gostos então a única coisa que está a acontecer é o fã dizer coloca mais destas fotos que eu gosto isto não significa que se tu colocares uma foto a dizer eu uso o produto X compra que eu vou comprar eu estou-me a borrifar para isso mesmo que eu seja o biquini mesmo que seja o biquini eu uso este biquini comprar aqui não eu quero é ver eu quero é ver biquini e quanto mais curto mais gostes eu faço exatamente e não é por acaso que justamente no evento da Caroline uma das pessoas que lá estava por exemplo é influenciadora sim e o que ela queria saber era justamente como é que pode ganhar dinheiro com o seu Instagram sem depender das marcas exatamente então foi realmente muito muito positivo depois na parte da tarde a Caroline fez uma coisa que se chama hot seat e um hot seat é tu vais para o meio e dizes quais são os teus desafios ou quais são as tuas ideias para o teu negócio mas que não sabes qual é que has de colocar em prática primeiro ou qual é que eventualmente pode ser mais benéfica para ti agora e a Caroline vai colocar o olhar dela sobre o teu negócio e vai dar a opinião mas depois o que é muito interessante é que todos colaboram e todas as pessoas que estão naquele mentoring day aprendem sobre o seu próprio negócio através muitas vezes da pergunta do outro para o negócio dele super interessante e através daquilo que eu própria consigo partilhar com o outro para acrescentar valor ao negócio dele ou seja às vezes nós temos um ponto cego que nós não conseguimos ver para o nosso negócio que é uma dúvida e que quando é o negócio do outro que está ali em causa nós conseguimos ter um olhar que dá uma resposta para o outro que depois acaba por ser uma resposta para nós próprios ou seja nós descobrimos a resposta à nossa maior dúvida através de a colocar como clareza para o negócio do outro e não tínhamos conseguido antes ver isso para nós super interessante é muito interessante e depois claro que no horário de almoço juntamos-nos todos acabamos por conhecer as pessoas almoçar juntos trocar contatos fazer networking durante o próprio evento também depois no final do evento também então foi realmente muito positivo e vieram pessoas do estrangeiro e tudo não foi? sim vieram isto foi um evento de um dia em Lisboa foi ali no LX Factory numa galeria de arte muito bonita sim que tinha espaço para termos lá cerca de 20 pessoas porque isto é um evento restrito uma vez que a Caroline sim é uma mentoria é uma mentoria e a Caroline vai colocar o olhar dela sobre cada um dos negócios também não pode ser para muitas pessoas sim é no máximo 20 não é que ela faz? é sensivelmente para 20 pessoas e foi um evento que trouxe pessoas a nível nacional de norte a sul do nosso país mas também vieram pessoas de Madrid vieram pessoas da Alemanha no outro antes que eu tinha estado vieram pessoas da Irlanda vieram de outros países também de Itália então foi assim um evento internacional e então o que é que te ficou desse evento? o que me ficou desse evento? muito sucintamente porque se as pessoas quiserem saber tem que ir exatamente foi essencialmente esse olhar que é colocado sobre o nosso negócio de uma forma muito personalizada foi a contribuição das ideias de todas as outras pessoas e que eu que estou acostumada a fazer mentorias e que já fiz mentoria individual também quer como eu como mentora quer eu como mentoranda também mas como mentoranda já fiz individual e aqui a diferença ter um dia de mentoria em grupo é que o mentor por muito bom que seja às vezes pode não estar com aquela ideia ou não ter passado por uma determinada experiência que às vezes as pessoas que estão naquele grupo já passaram uma delas já passou e essa pessoa vai nos ajudar e vai contribuir também para o nosso negócio e depois é a nossa vez também de contribuir para o delas e cada vez que nós damos uma ideia para outra pessoa estamos a abrir a mente para o nosso próprio negócio e para expandir mais ideias ainda para o nosso próprio negócio isso é muito muito positivo isso foi assim já do primeiro que eu tinha ido também me ficou essa perceção e foi assim realmente a grande mais-valia que eu vejo em participar destes dias e se tu que estás aqui a ouvir o podcast tens dúvidas olha fica atenta ao Instagram da Caroline Caracas é arroba carolinecaracasmarketing que ela sempre que faz um evento aqui em Portugal coloca lá e eu não sei se ela vai fazer outros tão depressa agora cá em Portugal ela fez dois em relativamente pouco tempo e está com muito trabalho agora não sei se ela vai fazer outros tão depressa mas fica atento porque se ela fizer vale mesmo a pena ir depois no dia seguinte foi o dia do Women's Inspiration que foi um evento que aconteceu no Fórum Lisboa ali na Avenida de Roma é um evento organizado pela Aline Castelo Branco que é uma colega minha também em termos de coaching e hipnose mas ela também é sexóloga sim e ela tem um programa na televisão já esteve na CMTV agora tem um programa na Curiacos sim um programa mesmo dela acho que se chama A Fechadura ou algo assim mas é um programa de televisão sobre sexualidade sim e ela ajuda muito as pessoas a nível de autoestima inteligência emocional também e ela sempre teve um sonho de criar um evento para mulheres que fosse mais relacionado com autoestima com sexualidade com motivação e também com empreendedorismo que fosse como ela mesma diz quase como um web summit e por isso ela está a trabalhar para criar o seu web summit que é um evento que traz milhares de pessoas a nível mundial aqui para Lisboa ou seja, um evento de empoderar mulheres sim tanto a nível emocional físico como a nível de negócio é isso? exatamente sim muito interessante e ela começou há 3 anos portanto ela faz um por ano este foi o terceiro e é muito interessante a evolução porque o primeiro tinha ali a primeira vez que ela fez acho que tinha ali 4 mulheres depois a seguir fez outro um bocadinho maior para ir para umas 20 mulheres o ano passado acho que ela teve à volta de 100 mulheres e este ano já foi para mais de 300 mulheres então tem havido um crescimento e claro no ano que vem há de ser muito maior com certeza e o evento foi muito bom ela trouxe para além dela mesma várias palestrantes e agora partilhando um bocadinho aquilo que foi o evento passando assim por quase cada uma das palestrantes muito rapidamente começou obviamente com a Aline Castelo e ela vem-nos trazer logo no início um pequeno vídeo dela própria mas depois ela dessecou esse vídeo e explicou o vídeo todo o vídeo é o vídeo da jornada da heroína que na realidade vem de jornada do herói que é saber como contar a tua história e isto é tão tão importante eu já conheci a história da Aline já a conheço há algum tempo e conheci a história dela de alguma forma e ver aquele vídeo a forma como ele foi todo estruturado fez-me conhecer uma nova Aline e tudo o que está ali é verdade sobre ela e que eu já conhecia antes mas faz muita diferença tu saberes como contar a tua história por isso nós temos aqui também um apoio de um grande storyteller que é o nosso parceiro James Maxill dos melhores do mundo dos melhores do mundo porque realmente faz muita diferença tu saberes como contar a tua história e ela dissecou ali a história dela com a jornada da heroína que começa com o chamado tu sentes um chamado depois abre-se um portal que no fundo é o caminho através do qual tu vais realizar esse chamado depois aparecem os inimigos que são aquelas pessoas que não te apoiam que tentam fazer com que aquilo que tu queres realizar não dê certo etc e depois ela disse uma frase que eu adorei que foi em relação aos inimigos foi nós só vivemos aquilo que toleramos super interessante o que é que tu estás a tolerar na tua vida que não faz parte que não te vai ajudar a chegar além então não toleres os inimigos sejam eles quem forem às vezes o maior inimigo és tu próprio não toleres isso para de ser o teu próprio inimigo e segue em frente mas depois existem inimigos mas também existem os guardiões que são aquelas pessoas que às vezes nós nem conhecemos mas que nos dizem vai em frente tu vais conseguir precisas de alguma coisa em que é que eu te posso ajudar e isto é muito bonito depois as armas que também são os desafios que aparecem na nossa jornada e finalmente o pódio que é a vitória é quando tu atinges o teu objetivo que no caso dela foi por exemplo a concretização deste grande evento a seguir veio a Paula Abreu que foi uma das palestrantes convidadas também que ela já tinha estado na certificação da Sona Torres e veio fazer uma palestra também aqui no evento da Aline no Human's Inspiration e ela vem-nos falar sobre os 5 sabotadores que te impedem de realizar os teus sonhos que no fundo se quiseres saber mais sobre isso está à venda nas livrarias do país o livro Escolhe a Tua Vida da Paula Abreu que conta exatamente quem são esses sabotadores que nos impedem de realizar os nossos sonhos e que nós recomendamos aqui também a leitura houve algumas frases assim também de impacto eu já falei há pouco da questão da crise que ela falou que era uma oportunidade e que o dinheiro muda de mãos falou também sobre que todo o mundo tem um plano até levar o primeiro soco exatamente então o que acontece é que às vezes tu até já desenhaste o teu plano mas a vida dá-te um soco no estômago e tu ficas um bocadinho paralisado e aqui a ideia é como é que tu depois do soco te reerges e consegues realizar o teu sonho e a seguir vem novamente a Aline Castelo que vem dizer-nos que nós somos 10% aquilo que nos acontece e 90% aquilo que nós decidimos fazer com o que nos aconteceu e o quanto é importante ter uma atitude muito positiva de não criticar não reclamar e sobretudo de ser o protagonista da nossa própria vida todo o evento do Women's Inspiration tinha o tema de ser uma mulher imparável é o lema da Aline é ser de uma mulher imparável e ela falou muito sobre isso e sobre como precisas de não arranjar justificações para tudo e começares a ser de uma vez por todas protagonista da tua própria vida pois ela convidou três mães empreendedoras para um painel que foi muito muito interessante e que foi muito sobre a maternidade e a primeira empreendedora chamava-se Filipa e ela disse a dor faz parte da vida e o que vem do coração não falha e tudo isto começou porque houve alguns problemas técnicos no evento e alguns slides não passavam e a Filipa tinha trazido alguns slides para mostrar mas eles não estavam lá e então ela disse olha não sei o que é que está nos slides mas eu sei que o que vem do coração não falha por isso vou-vos falar o que está no meu coração e correu lindamente e ela falou sobre como o que te leva à frente é a tua dor é mergulhar na tua dor é entrar na dor e falou também sobre como depois de uma mulher ser mãe é como morrer e renascer e nós nascemos novamente com uma nova identidade muitas vezes deixamos de ser a pessoa que éramos com o nosso nome apenas e passamos a ser a mãe de sim e isso acontece muito então quando os filhos vão para a escola nós não temos nome nós somos a mãe do nome do nosso filho exatamente e isso muda completamente a nossa identidade e as pessoas esquecem-se um bocadinho disso e é importante referir e depois fez uma coisa que eu achei linda que foi agradecer ao marido que nunca deixou de desistir e hoje ela é uma mãe empreendedora que ajuda outras mães é uma doula que ajuda bebés a vir ao mundo e achei muito bonito o testemunho dela depois veio a Tainá Silva que tem um instagram chamado casa com três sim que foi muito interessante também ela é uma mulher muito jovem que já tem três filhos e ela contou a sua história como quando aos 15 anos lhe perguntaram o que é que ela queria ser e ela disse que a única coisa que ela queria era ter uma família e o que acontece é que ela tem viajado o mundo com o marido já estiveram em vários lugares agora estão aqui em Portugal em cada lugar que eles iam tinham um filho e agora aqui em Portugal nasceu o terceiro então são filhos de multinacionalidades exatamente e ela diz a palavra tem poder porque aos 15 anos ela sonhou crescer casar e formar uma família e hoje essa é a vida dela e ela foi falar sobre como durante muito tempo se sentiu julgada criticada por escolher desde tão jovem ser mãe e ficar em casa a cuidar dos filhos e durante muito tempo ela não se sentia feliz porque se sentia julgada e criticada pela sua escolha e então ela vem-nos falar sobre como hoje ela assume essa escolha e é exatamente isso que ela quer ser e o empreendimento dela é a família dela e os três filhos e hoje também é inspirar outras mães que também querem fazer essa escolha ou escolhas semelhantes e agora acaba por empreender como mãe no seu perfil do Instagram Sim às vezes há muito aquele conceito de se tu és apenas mãe se tu escolheste ficar em casa a cuidar dos teus filhos é quase como se isso fosse algo menor é suposto se queres ser de sucesso teres uma carreira ou teres um negócio se simplesmente fores só mãe é quase na sociedade como ah não fizeste grande coisa da tua vida quando estás a fazer é uma grande coisa é o mais bonito e também muitas vezes isso é uma escolha que não é uma escolha só da mulher é uma escolha que é feita em casal os dois decidiram isso os dois decidiram que ele é o provedor da casa e ela está ali para cuidar da família esse é o grande trabalho dela e isso é um trabalho e é um grande trabalho e em muitas famílias muitas vezes é uma questão meramente financeira porque as pessoas fazem contas a quanto é que custa um colégio se tens dois ou três filhos fazem contas a quanto é que se ganha tiras a comer fora e a parte dos transportes e se calhar estás a trabalhar por cem ou duzentos euros e aí se calhar mais vale algumas estão a pagar para trabalhar algumas pagam para trabalhar então tem mais lógica ficar em casa ser mãe a tempo inteiro entregar outra qualidade de vida aos filhos e isso é empreender ah mas ela também falou uma coisa muito interessante que foi quando o marido saía muitas horas por dia para trabalhar e depois os filhos começaram a crescer um bocadinho mais e começaram a ir para a escola chegou aquele momento em que ela ficava algumas horas do dia enquanto os filhos estão na escola que hoje em dia são bastantes horas que eles ficam na escola que ela ficava sozinha e aí foi o momento em que ela sentiu então e eu? agora o que é que é feito a minha vida? porque eu escolhi ficar em casa com os meus filhos mas eles foram para a escola eu fiquei aqui abandonada o marido foi trabalhar então foi aí que ela começou o Instagram para em princípio partilhar a sua solidão enquanto mãe sozinha em casa mas agora já começa a ser uma visão que ela tem de empreender através daquele Instagram ajudando outras mães que também estão na mesma situação que eu achei muito interessante mas está porque a vida é feita de momentos de períodos e isso tu podes num período ser mãe a 200% e chega outro período em que os teus filhos já até nem querem tanto assim a tua presença por exemplo quando eu era adolescente eu recordo-me que enquanto até ser adolescente era espetacular a minha mãe estava sempre em casa e estava sempre a cuidar de mim quando eu era adolescente eu pensava é pá os meus colegas é que têm sorte de as mães trabalharem porque eu tenho a minha mãe sempre aqui a controlar depois a seguir veio a Yara Oliveira que também tem um perfil no Instagram que se chama Mães em Portugal e ela também curiosamente também é uma mãe de três e ela disse uma frase que eu achei linda que foi que mãe você vai nascer para essa criança eu gostei muito porque ela ficou recentemente grávida agora já não está grávida já teve o filho mas o filho é muito bebê tem poucos mozinhos e quando ela engravidou deste terceiro filho ela pensou para ela própria que mãe você vai ser para esta criança e foi aí que ela decidiu empreender em ela própria pela primeira vez e começar um empreendimento nela própria muito interessante ela já tinha o Instagram Mães em Portugal onde ela para passar o tempo porque ela era uma mãe em casa com dois filhos na altura e para passar o tempo ela achou que podia ajudar outras mães que empreendem e decidiu criar o Instagram Mães em Portugal para de forma generosa e gratuita começar a divulgar outras mães a mãe que faz brigadeiro a mãe que faz uma coisinha em crochê a mãe que tira fotografias de bebés todas as mães empreendedoras e ela foi divulgando muita gente e fez agora há pouco tempo um ano que eu conheci a Yara num evento de networking organizado por ela onde ela convidou todas as mães empreendedoras e eu estava lá também e fez um evento de networking onde todas as mães puderam trocar parcerias fazer negócios umas com as outras conhecerem-se e foi super interessante Sim, eu recordo-me quando veste esse evento que tu disseste-me que estiveste já em vários eventos pagos menos eficazes no networking do que esse que era gratuito Exatamente E que esse era muito mais eficaz do que outros eventos Foi um evento excelente que ela organizou e a partir daí ela estava grávida nessa altura e a partir daí ela diz que foi assim uma loucura porque logo a seguir esse evento houve o evento do ano passado Women's Inspiration da Aline Castelo Sim e ela esteve lá como participante e tinha um sonho de pisar no palco do Women's Inspiration e este ano ela esteve no palco do Women's Inspiration Concretizou o seu sonho mas pelo meio fez várias palestras em vários eventos ganhou prémios foi reconhecida como uma empreendedora e enfim fez um trabalho incrível que teve a oportunidade também de partilhar neste evento depois a seguir veio a palestra da Carolina Caracas que foi postular também no evento Women's Inspiration como eu tinha dito que nos veio dizer como ter um negócio de sucesso online a vender o teu conhecimento e ensinar aquilo que tu mais gostas de fazer e em como todos nós temos algo que gostamos de fazer e podemos vender esse conhecimento na internet ela veio falar de três ingredientes essenciais para um negócio online que é entregar conteúdo conectar com as pessoas que estão nas nossas redes e desenvolver uma marca pessoal que é muito importante e depois disse-nos que para que tudo resulte aquilo que nós precisamos é de criar ECO nas redes sociais e o ECO é um acrónimo que nos faz lembrar tudo aquilo que nós necessitamos para que a nossa rede social se torne um veículo para um negócio de sucesso mas para saberem o que é tem que perguntar à Carolina Caracas ou seja o E representa algo o C representa outra coisa e o O representa outra coisa exatamente então tem que enviar uma mensagem à Carolina Caracas no Instagram a perguntar o que é ou então tem que ir a uma palestra da Carolina Exato depois veio a Dina que nos vai trazer uma dança tribal onde todas as mulheres expulsaram de dentro de si através da dança todos os seus medos e se tornaram umas guerreiras poderosas e imparáveis Uau! foi muito, muito bom seguida veio uma pessoa extremamente inspiradora com uma história incrível que é a Evódia Graça uma cabo-verdiana que nos veio contar um pouco a sua história e como é que ela hoje é uma mulher empreendedora coach transformacional que empodera mulheres é também uma ativista do feminismo de empoderar mulheres e foi incrível muito interessante ela teve a oportunidade de fazer um programa que o Obama quando era presidente dos Estados Unidos criou para jovens africanos eram tornar-se melhores líderes e eles iam todos para os Estados Unidos fazer um curso de liderança eram jovens africanos de vários países jovens africanos de vários países de África basicamente exatamente e de Cabo Verde quem ganhou foi a Evódia ela esteve lá e no final desse programa o Obama foi fazer uma palestra para todos os alunos e ela trouxe com ela uma frase que é muito conhecida de Obama mas que ela ouviu lá ao vivo pelas palavras dele que foi vocês agora vão para o vosso país e quando chegarem ao vosso país não perguntem o que é que o vosso país pode fazer por vocês perguntem o que é que vocês podem fazer pelo vosso país é uma frase muito forte e muito antiga dos Estados Unidos sim eu quis trazer esta frase aqui que a Evódia nos contou lá na sua palestra porque muitas vezes nós estamos à procura de o que é que aquela pessoa pode fazer por mim quem é que me pode ajudar aqui o que é que o governo pode fazer por mim então quem é que existe que pode fazer algo por mim pergunta-te o próprio o que é que eu posso fazer por mim o que é que eu posso fazer pelo governo o que é que eu posso fazer pelo meu país o que é que eu posso fazer pelas pessoas e aí talvez o teu negócio comece a crescer mais depressa até porque quando tu entregas muita coisa o universo tende a devolver-te também sim a Evódia também nos disse que a sua maior aprendizagem foi aprender a saber esperar que parar significa ter pressa muito interessante esse conceito que é muito importante encontrarmos o nosso propósito e depois é também importante saber mudar as vezes que forem necessárias sim e depois no final tivemos a Carol Curri que é uma influencer e cantora brasileira que vive aqui em Portugal e que nos falou sobre fazer as pazes com o seu interior sobre coragem e sobre deixar de ter medo do que as pessoas vão pensar sobre nós e começar a agir em direção aos nossos sonhos com coragem e melhor do que deixar de ter medo porque isso provavelmente não vai acontecer é fazer apesar do medo e isto foi os eventos em que nós participámos e informações em que nós participámos agora recentemente e que quisemos trazer para ti para poder contribuir também e para quem não teve a possibilidade de estar nestes eventos ter assim um cheirinho daquilo que foi e poder aproveitar também para o seu próprio crescimento e desenvolvimento pessoal e sobretudo para te inspirar a ires a estes eventos e a fazeres formação porque se tu queres coisas diferentes tu tens que te tornar a pessoa diferente que conquista essas coisas porque se tu já fosses essa pessoa já tinhas essas coisas portanto tu tens que te tornar uma pessoa diferente e para te tornares uma pessoa diferente é interessante aprender as coisas diferentes conhecer as pessoas diferentes porque na prática nós para conseguirmos coisas grandes precisamos de três coisas recursos tempo e aliados na prática tempo e aliados são dois recursos dinheiro, recursos tempo e aliados e conhecimento conhecimento, recursos tempo e aliados e se tu estiveres sempre a fazer a mesma coisa dificilmente vais arranjar mais conhecimento mais recursos e mais aliados incluindo mais tempo porque a maioria das pessoas que eu conheço aquilo que se queixa é ah eu gostava muito mas não tenho tempo de é interessante tu aprenderes que todas as pessoas têm 24 horas e portanto tu não tens tempo de é porque a forma como tu estás a organizar o teu tempo não te permite ter tempo de e ao conheceres coisas novas a fazer outras escolhas exatamente e ao conheceres pessoas novas estratégias novas realidades novas vais perceber que as outras pessoas arranjaram outras estratégias outro ambiente para conseguir ter tempo e às vezes aquilo que tu estás a ver como um impedimento pode ter sido já a solução de outro alguém que tu podes encontrar num destes eventos seja na pessoa do formador ou do palestrante seja na pessoa que está ao teu lado e com quem tu podes conversar ou que tu encontras no coffee break por exemplo exatamente por isso é extremamente importante e nós com certeza vamos continuar a trazer-te aqui as formações que fazemos e aquilo que vamos estudando e que vamos aprendendo para também poder compartilhar contigo e fazer com que de alguma forma isso te puder ajudar a evoluir nós ficamos claro muito felizes mas não é por acaso que nós decidimos no início deste podcast reunir uma série de parceiros que aquilo que oferecem é este tipo de conteúdo são formações são certificações são mentorias são consultorias para te ajudar a crescer e a desenvolver e é por isso também que recomendamos que faças também as tuas próprias escolhas que escolhas os livros para ler que escolhas os cursos para fazer que escolhas os mentores que escolhas os coaches que escolhas as formações as certificações e que à medida das tuas possibilidades vais fazendo enquanto isso tens o nosso episódio do podcast todas as semanas para poder ouvir e aprender mais alguma coisa também e assim terminamos este episódio espero que te tenhamos inspirado a fazer e a procurar muita formação a ler livros e sobretudo a procurar formas diferentes de conseguires o objetivo que tu queres para ti sobretudo o objetivo de te tornares cada vez mais livre até ao próximo episódio e vai ouvindo podcasts o nosso e outros porque isso também ajuda e isso já contribuiu bastante também para o nosso crescimento exatamente até até e partilha o nosso podcast se fizer sentido para ti e aproveita ainda estamos com lotes de recursos valiosíssimos a entregar vai ao grupo Liberdade 2 pede adesão porque ainda há muitos recursos para entregar e quem sabe sejas um dos próximos a receber como já aconteceu com a Daniela e com a Sónia com a Sandra como outras pessoas que em breve vão ganhar prémios valiosíssimos de formações de tanto conhecimento e tanto valor e quem sabe tu serás essa próxima pessoa não, quem sabe não, de certeza porque todas as pessoas todas as pessoas vão ganhar alguma coisa vão ganhar recursos recursos nossos vais ganhar porque todas as pessoas que estão no grupo ganham automaticamente dois recursos nossos de bastante valor e podes ganhar também adicionalmente recursos dos nossos parceiros até o próximo episódio até lá muito obrigada por ouvires o episódio de hoje se gostaste do que ouviste certifica-te que nos dizes isso deixando-nos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário porque a tua opinião é mesmo muito interessante para nós estamos no iTunes no Castbox e nas principais plataformas de podcast depois subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e se fizer sentido para ti partilha-o com quem mais gostas também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com se ainda não te chegues nas redes sociais procura por Liberdade2 comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios vamos adorar criar um episódio especial para ti e o melhor acontece depois do episódio nas conversas dentro da nossa comunidade procura por Grupo Liberdade2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio até lá desenha o teu estilo de vida compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade até lá e agarra a tua liberdade